Achei o experimento Inscreva-se o experimento Achei o experimento Achei o experimento Achei o experimento Se for de fato um artefato arqueológico Você disse que eles chamaram isso de quem? É... Anhangá. Anhangá. Eu gostaria de agradecer em primeiro lugar a polícia. Em especial, a investigadora Beatriz Obdias. Por seus incansáveis serviços prestados, a fim de garantir que criminosos não escapem impunemente ao cometerem atrocidades contra a nossa população e também contra a cultura. É uma máscara, não é o diabo. Vem cá, vem. Ajoelhe esse demônio perante a ira de Deus. As pessoas vão morrer, Tag. Vai aceitar a nossa proposta ou não vai? Ajoelhe esse demônio... Ajoelhe esse demônio perante a ira... Ajoelhe esse demônio perante a vórum do georplanamento? Onde chegou a ajução? Ah... Amém.